Música Galera, eu sou o meu Void Um dia eu vou ser o melhor Void do Brasil Um dia eu vou ser o melhor Void do Brasil Um dia eu vou ser o melhor Void do Brasil Música Bom, um dia eu resolvi O Pamião antes de 3K E encontrei o Ele ficou Void Falando que um dia eu vou ser o melhor Void do Brasil E começou daquele jeito, né Errando last hit Dois Comprando duas colimbrades pra ver se estaca Chegando suporte que não fazia pul Botando meus amiguinhos Eu só... Eu só não queria jogar com ele de novo Não, 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 não